Um estudante de 21 anos que não teve o nome divulgado perdeu o controle do carro e bateu em um poste na Avenida Coronel Teixeira, zona oeste da capital. Ele teria dormido ao volante. O acidente foi na madrugada de hoje e o motorista que usava o cinto de segurança teve apenas ferimentos leves. No início da manhã, o trânsito ficou lento no local por causa da substituição do poste. O sábado foi tranquilo nas principais saídas da capital. O movimento na rodoviária foi intenso, mas não faltou ônibus. Entre os destinos do feriadão... Anacapuru. Está indo para onde, senhora? Novo Remanso. Qual o destino? Boa Vista. Só os ônibus intermunicipais devem transportar mais de 20 mil passageiros até segunda-feira. 15 linhas de 5 empresas e mais de 150 ônibus fazem parte da programação reforçada para atender quem sai da capital pela rodoviária. Os números são da Arsan, que tem planejamento especial para combater transporte irregular. A gente já acompanhou alguns incidentes de ontem para hoje de ônibus clandestino ao entorno da rodoviária. E a gente já faz um apelo do usuário não pegar o transporte clandestino. A Arsan fiscaliza e regula todo o transporte rodoviário intermunicipal que sai da rodoviária, dando a garantia da viagem, da gratuidade, da tarifa e dos horários. Então já faz o apelo para não pegar transporte clandestino. Na barreira de fiscalização da Polícia Militar, na rodovia M010, ao menos 5 mil veículos são esperados neste sábado. No início da manhã, em média, 500 carros cruzavam a barreira com destino a Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. O que é que não pode esquecer na hora de pegar a estrada? Habilitação, documento do carro, ver se está tudo cinto, estepe, pneu. Viajar em segurança, né? Segundo a Polícia Militar, o motorista está mais consciente quanto aos cuidados na hora de pegar a estrada. O Detran, juntamente com a Polícia Militar, tem feito esse trabalho de conscientização e, ultimamente, os motoristas estão sendo bem mais conscientes que antes. Na Ponte Rio Negro, nem parecia feriadão. Movimento tranquilo rumo a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Cerca de 80 líderes religiosos de 80 países e seis estados brasileiros participaram de um congresso aqui em Manaus. Aqui a proposta é mudar a visão e ter uma nova perspectiva de evangelho. O congresso foi dividido em três dias para abordar assuntos de transformação social e de influência na igreja. E por isso, 80 líderes do Brasil, Estados Unidos, Hungria e Venezuela estão presentes. Não apenas para poder juntar pessoas, reunir pessoas em seus templos, mas principalmente desatar os destinos das pessoas e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de serem mais plenas, de explorarem todas as suas riquezas ao máximo. A proposta desse congresso é tornar os cristãos pessoas melhores para que possam afetar a sociedade. A abertura contou com a presença da cantora Geisa Souza, da banda Diante do Trono. O evento, que acontece até domingo, tem o passaporte de 20 reais para os três dias. Dezenas de pessoas se reuniram hoje na Praça da Polícia, no centro de Manaus, para um ato público contra a corrupção. A bandeira do Brasil na pontinha do dedo. Um colorido que encanta a Keuren de apenas sete anos. Qual que é a parte mais bonita que você acha da bandeira do Brasil? O verde, porque é das folhas das árvores e do capim do chão. E ainda tem a esperança. Verde esperança que reúne tanta gente em torno de uma sociedade melhor. Precisamos que vocês venham participar conosco. Precisamos colocar os corruptos, os corruptores na cadeia e devolver o dinheiro para o povo brasileiro. O ato público contra a corrupção em várias escalas sociais é uma maneira de despertar a população para mudanças. O que mais me incomoda é a falta de investimento na educação, na saúde das pessoas. As pessoas não pensando na sociedade, mas nelas próprias. A proposta é do Grupo Por Amor, que junto com o Ministério Público Federal, arrecada assinaturas para um projeto de lei que prevê penas mais severas para os crimes de corrupção. O projeto de lei tem três áreas de atuação. O mais importante, justamente, é o aumento da pena para o crime de corrupção. Hoje o crime de corrupção é penado com dois anos, uma pena muito baixa. A recuperação do dinheiro desviado. Hoje a gente não tem instrumentos para recuperar o dinheiro fruto da corrupção. E a alteração do sistema de prescrição. Eu aderi ao manifesto e o repórter cinematográfico Franklin Moura também fez questão de deixar a assinatura. Um sinal de apoio ao movimento que cresce em todo o Brasil. Ninguém faz nada, todo mundo rouba, é propina para todo lado e isso não está certo não. Tem que acabar com isso porque o Brasil é um país rico. O problema é que é muita corrupção e aí tem muita gente passando fome. Os palhaços também participaram. Mas um pouco tristes é que a corrupção não dispensa ninguém. Que eles estão querendo ser mais palhaço que a gente e fazer a gente de palhaço que é pior. O palhaço está perdendo emprego. É porque eles estão lá fazendo mais palhaçada do que a gente e daqui a pouco a gente já não tem mais. A cultura está devagar, a alimentação a gente já não consegue mais comprar mais as mesmas coisas. E aí eles toda vez tem um monte de CPI, como é? CPI. CPI. E aí no final o cara vai embora para a casa dele rico e a gente vai ficando pobre. Mas enquanto o hino da pátria ressoa pelas vozes de quem não desiste do Brasil, a esperança se fortalece. Em todas as cores que pintam uma sociedade mais justa e cada dia menos corrupta. Pátria amada, Brasil. Veja instantes, circuito de vôlei movimenta o sábado na Ponta Negra e mais. Os problemas causados pela depressão. A doença já é considerada por especialistas como o mal do século.